Boa noite, boa noite pra vocês né, vamos jogar aqui o Horror Corrido né Por que o nome do jogo é Horror Corrido? Não entendi esse Horror Corrido Será que vai ser um jogo de terror tipo assim, meu estranho, será? Meio de terror assim mano, muito terror Tá bom, vamos começar né Gente, deixa logo seu like tá Deixa logo o like e se inscreve no canal tá E compartilhe o vídeo, beleza? Vamos lá Porra Deixa baixar aqui, o áudio aqui tá muito alto Meu céu, meu irmão, eu aumentei tudo de um áudio Vai sim Não Boa anúncio Por que sem ter anúncio nessa porcaria mano Sai dai Não De novo Ah não velho Por que essa bicha pega eu Oh Três segundos Cinco Ai de novo Como assim velho, eu morri Como assim velho, eu morri Ah não Isso é buceta Eu quero ficar bem Eu não consigo ficar bem Por que essa porcaria Esse clima é da cama Ai se eu, esse eu vou correr Dá muito medo Eu não consigo nem Não consigo nem sair daqui Alguém Tracosa Merda Ai leandro, eu pensei um jogo pior mano Ah, mano Ah, mano Eu não consigo, mano Sai da mãe Eu não consigo usar o jogo, tudo bem Consegui, consegui Eu consegui, ó Tenho 28 Sim, pô, vamos comer alguma coisa? Pô, mano, tô zarado Sem nada? Sem nada Pássaro, também tô Como é que é? Esse comercial velho, mano Esse anúncio velho, pelo amor de Deus Anúncio é pra gente ganhar dinheiro Mano, como assim, velho? Gente, pra vocês quiserem jogar o jogo, tá? É um jogo, tipo assim, difícil, tá? Você tem que conseguir, tipo assim, escapar desse negócio aqui, tá? Se você for, pega, né? Aí já era, entendeu? Então você precisa zerar sem pegar esse bichinho aqui, ó Esse bichinho pega na hora Pera aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu não consigo sair daqui, ó Ó, 20 segundos já 8 segundos já me pega, já Então vocês tem que escapar, entendeu? Antes dos segundos, entendeu? Vou dar uma hora aí, mas pegar vocês não, entendeu? Você escapa rapidão, entendeu? E é muito fácil O jogo é facinho, entendeu? Você consegue escapar fácil, entendeu? Então é praticamente muito fácil Você conseguir, entendeu? Então a gente quer esperar Esperar que vocês aí joguem esse jogo aqui, tá? O nome do jogo é Horror Corrido, tá? Então se você quiser jogar o jogo, tá? Tá lá na pré-história, tá? Tá grátis, tá? Esse tá grátis, tá? É Horror Corrido Ó, 20 segundos já Poxa, velho Eu não consigo sair daqui Só espero que vocês aí joguem esse jogo aqui, tá? É, não esquece de deixar o like, tá? Se você sentir medo aí, vocês aí perguntam de mim, tá? Olha assim, eu tô sentindo muito medo Não gosto de jogar esse jogo não Mas eu tô pirando na minha cabeça Não tô Não aguento jogar esse jogo Aí, eu só jogo, entendeu? Então gente, eu espero que vocês gostarem aí, tá? E compartilhem o vídeo, beleza? Deixa o like, tá? Tchau pra vocês Tchau, tchau